Qual é o mamífero mais desconfiado? Esse título vai ficar com um mamífero marinho muito fofinho, que é a Dona Foca. É isso aí, a Foca é muito desconfiada. E assim como outros mamíferos, elas têm o sangue quente e amamentam seus filhotes. Além disso, são desacitadas em terra firme, mas quando está dentro da água é uma excelente nadadora e adora se espreitar para fora da água. E uma curiosidade incrível é que a Foca consegue ficar debaixo da água durante meia hora sem respirar. E ela também mergulha a mais de 100 metros de profundidade e faz isso para pescar os seus alimentos, que são os peixes e as lulas. E ela possui uma espessa camada de gordura e isso lhe permite resistir o frio intenso das águas geladas do Ártico. Normalmente elas se agrupam em grandes colônias do litoral e essas colônias podem ter centenas e até mesmo milhares de focas. No período de acasalamento pessoal, o macho tenta despertar o interesse da fêmea dando várias piruetas. A Foca é um animal polígamo. Isso é, o único macho acasala várias fêmeas. E o acasalamento acontece dentro da água. E o filhotinho de Foca parece uma grande bola de pelo. E as focas podem viver aproximadamente 20 anos. E para se comunicar, as focas emitem gulinhidos e guinchos agudos de todos os tipos. E os predadores da Foca costumam ser a orca, o tubarão, o urso polar e o homem. É isso aí, os esquimós adoram a carne da Foca. Que triste, né? E existem várias espécies de Foca, como a Foca cinzenta, que é a mais comum, a Foca da Groenlândia, entre outras. E a maior de todas as focas é o elefante marinho, que tem o nariz em forma de tromba. E o macho dessa espécie, pessoal, pode atingir seis metros de comprimento e pesar mais de três toneladas. Uau, que grandalhão! Não é à toa que leva o nome de elefante. Então é isso, pessoal! Não se esqueçam de dar o like e se inscrever no canal. Bye, bye! Fui! Tchau! 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 Tchau!